Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ver a questão de tom e semitom. O semitom a gente já chegou a ver em uma aula passada, mas vamos repassar aqui, ok? Semitom ou meio-tom, o que é? Um semitom ou meio-tom é a menor distância entre duas notas musicais do nosso sistema musical. Vamos ver o exemplo aqui. Entre Dó e Dó sustenido, a distância é meio-tom. Entre Dó sustenido e Ré, a distância é meio-tom. E assim vai seguindo. Todas essas 12 notas têm a distância de meio-tom, que é a menor distância. E o tom, o que é o tom? Um tom é a distância equivalente a dois semitons. Então, meio-tom mais meio-tom é equivalente a um tom. Então, vamos ver aqui. De Dó até Ré tem um tom. Por quê? Porque é a soma de meio-tom mais meio-tom. Meio-tom de Dó até Dó sustenido e mais meio-tom de Dó sustenido a Ré. Então, de Dó a Ré tem um tom. Então, de Dó a Ré sustenido já tem um tom e meio, que é a distância de meio-tom mais meio-tom mais meio-tom. Um tom e meio. E a distância de Dó até Mi são de dois tons. A gente fala, ó, são dois tons. Meio mais meio-tom mais meio-tom mais meio. E somando. E qual que é a distância de Dó até o Sol? Cinco segundos aí pra você. E aí, respondeu? Se você respondeu três tons e meio, acertou. Aqui, ó, pra ser mais rápido. Um tom, dois tons, três tons e meio. Ok? E a representação que a gente tem, né? O semitom, geralmente você pode encontrar como ST de semitom ou simplesmente a nomenclatura de meio, né? Ou meio-tom. O tom, você já vai ver a nomenclatura da letra T, que significa tom. Então, vai ter essa nomenclatura com a letra T. E quando for mais de um tom, vai vir um número na frente. Dois tons, né? Três tons. E o número e a letra T. Além da letra T, tá? Você pode também encontrar a letra W, tá? De Howl. A letra W, aqui, vai representar o tom. O tom inteiro, né? Howl significa inteiro em inglês, né? Então, representando um tom inteiro. E se for meio-tom, você vai encontrar a letra H, que significa half, que significa metade, meio. Significando meio-tom, metade do tom. Tá ok? Então, você pode também encontrar essas duas letras em livros americanos aí. Tá bom? Isso aqui vai ser importante pra gente ir pro próximo passo, que vai ser a construção de escalas. Lá a gente vai usar o tom e o semitom. Ok? Falou, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau.